Vamos falar então da presença dos três, Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Marina Helena nessas manifestações aqui no dia 7 de setembro. Nós temos aí a imagem da CNN com a imagem dos três. O Nunes subiu no caminhão, mas não discursou. Ficou ali ao lado principalmente do Tarcísio, foi o mais discreto. O Pablo Marçal chegou em cima da hora, ficou aquele suspense, se ele iria participar ou não, ele estava em viagem, uma confusão aí ainda não muito clara, se ele foi barrado ou não foi barrado. E a Marina Helena, essa sim, discursou no outro caminhão. O caminhão estava o pessoal ali do Marco Antônio Costa e outras personalidades. Então, esse foi o resumo dos três participantes. E aí eu jogo para o Ricardo Gomes para fazer essa análise também, porque talvez isso também mostre um pouco dessa possível divisão de liderança que a gente viu para essa manifestação, né, Ricardo? Havia mais de um caminhão, inclusive tem imagens de um momento ali em que o Bolsonaro ficou muito chateado, muito, até diria, indignado com o barulho de outro caminhão que estava atrapalhando o discurso dele, não está claro ainda de onde vinha esse som até o momento. Como é que você viu essa possível divisão? Bom, e a atuação desses três personagens aqui, candidatos à prefeitura de São Paulo, a eleição que está chegando agora dia 6 de outubro? Eu acho que tinha caminhão de menos. Para quem lembra das manifestações do impeachment, e é verdade, o Bolsonaro reclamou, chamou até de canalhas quem estava no outro caminhão porque estavam falando em cima da fala dele. Na manifestação do impeachment tinha três, quatro, cinco caminhões diferentes. Tinha movimentos que convocavam para as manifestações. Agora, Renato, eu acho que falta um pedaço dessa conjuntura toda que se produziu lá no impeachment da Dilma e que agora não existe mais, que são os tais dos movimentos. O Vem Pra Rua, o MBL, movimentos que eram de fora da política e que produziram manifestações, convocações, tinha uma capacidade de arregimentar pessoas sem ser convocados por um agente ou por um partido político. Ambos, de certa forma, muito mais o MBL do que o Vem Pra Rua, mas eles foram, o MBL foi absorvido na política, passou a ser, enfim, um quase partido, o Vem Pra Rua menos, mas também apresentou candidaturas. E com isso, hoje não existe essa figura da sociedade civil convocando a organização. Então, o que teve? Teve o comando de Bolsonaro, da outra vez, as mencionadas de janeiro, fevereiro, que o Silas Malafaia organizou. E aqui tem problemas que a gente acaba limitando, vendo a limitação do número de pessoas na rua, porque nem todo mundo que é contra a Dilma gosta do Silas Malafaia. E acho que, de certa forma, essa centralização, até a orientação para não acontecer em outras cidades, para acontecer só em São Paulo, que nós já discutimos aqui no Cartas na Mesa, isso aponta para uma centralização em torno de Bolsonaro que, no meu entender, não é positivo para multiplicar a quantidade de pessoas na rua. Soma-se a isso o fato de que, para mim, no meu entender, existe um medo, sim. Essa opressão, essa obsessão em buscar os financiadores disso, daquilo, afasta pessoas da rua, afasta pessoas que poderiam doar para alugar um caminhão de som, afasta pessoas que poderiam produzir cartazes, e acaba afastando pessoas que, embora gostariam de protestar contra Alexandre de Moraes, também não se sentem à vontade de estar lá apoiando uma pauta política, de uma determinada liderança política específica. Então, em outras palavras, muita gente foi para a rua pelo impeachment da Dilma, não tem a mesma vontade para a rua para apoiar Bolsonaro, são coisas diferentes. Acho que, em certo grau, e vou dizer isso sabendo que boa parte da audiência aqui talvez não goste do que eu vou dizer, mas acho que, em certo grau, Bolsonaro atrapalha um pouco nesse momento. A presença, a onipresença, o desejo de comando de Bolsonaro, desse processo todo nesse momento, atrapalha, no meu entender. E acho que isso se mostrou com a tentativa de subir no caminhão de Pablo Marçal, e, bom, ele deu a desculpa que quem comandava o caminhão precisava. Ele chegou depois, não quis dizer se ia ou não ia, deu toda a desculpa para chegar na porta e ser barrado da subida no caminhão. Será que se fosse um movimento social, um movimento da sociedade civil que estivesse no comando do caminhão, iam barrar o Marçal de subir no caminhão? Me parece que não. Então, para mim, essa centralização desse processo todo enfraquece a dimensão que isso pode tomar no Brasil. E a falta de uma instância intermediária entre o povo esparso e a política, que isso foi muito bem feito por movimentos no impeachment da Dima, a falta desses movimentos hoje também é algo que, que, enfim, deixa a céfala, não, mas deixa só uma cabeça nesse processo. Com isso, acho que parabéns para a Marina Helena, parabéns para o Nunes, que encampou aí dez, esteve lá, deu a cara a bater, e sendo... Acho que o Bolsonaro foi muito mais corajoso, na outra deixaram o Silas Malafaia dar o recado ruim, e para mim, Renato, para concluir, isso só sinaliza que ou o Bolsonaro improvisou, ou ele não... ou entendeu que não tem mais nada a perder, ou propôs um acordo que foi rejeitado, tem várias hipóteses aí, o Jean Turco está certo, a gente não consegue entrar na cabeça dele, entender qual foi a motivação, mas que foi outro tom, foi outro tom. Falta é mais gente, produzindo mais lideranças, mais caminhões, discursos diferentes, para trazer mais gente para a rua. Pois é. Quer falar, Luar? Eu queria acrescentar só uma coisa ao que o Ricardo disse, sobre os candidatos de São Paulo. Cada um dos três que participou, porque os outros não viriam mesmo, porque é outro perfil ideológico, tem uma agenda diferente. Então, o Nunes veio, não falou nada, ficou ao lado do governador, porque é parte do pacote do acordo, onde estão todas as forças políticas que não são oposição, que não são situação, que estão construindo uma aliança paulistana, que seria a preparação de 26, estão com ele, com o Tarcísio, com o Bolsonaro, mais os outros grandes partidos. Então, ele veio, não se pronunciou, porque se se pronunciasse, correu o risco de ser vaiado, então ficou quieto. A Marina, por sua vez, ela veio, mas não foi para aquele carro, ela veio porque ela faz parte do mesmo grupo ideológico, mas foi com um discurso independente, junto com o pessoal mais jovem, lá no outro panor. E o Marçal é que, para mim, é a grande incógnita, porque é mais essa coisa meio do show, de aparecer na última hora, ganhar a mídia, ganhar um protagonismo. É, no fim, a atuação dos três na manifestação foi exatamente o que eles representam hoje, né? Mas foi desconectada. A Marina e a Helena batendo, mas de forma independente, e o Marçal, está junto, não está junto, acho que casou bem, né? E eu acho que, também por isso que, a população que está ali, também eu vou correr o risco de estar muito enganado, mas se você fosse botar uma urna ali, e colocar os três candidatos, tem a impressão que o maior voto seria do Marçal. Sim, também tem. Curiosamente, porque a organização não era dele, mas prefeito do voto das eleições daqui três semanas, eu tenho a impressão que aquele público que está ali, acho que uns 70% votaria nele. Então, é uma coisa, veja que é diferente a manifestação, como ela tem características diferentes, né? Sim. Inclusive, ia aparecer um vídeo, supostamente, onde o Marçal está ali tentando chegar até o caminhão e é barrado pela segurança. Vamos dar uma olhada. Obrigado, 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 nação brasileira! Acho que o Gomes falou algo interessante, né? Que ele fez de tudo ali para ter uma desculpa para não subir, né? Chegou em cima da hora, não avisou se iria ou não com antecedência, então, dá até a impressão, Jean Turco, que foi o que ficou bom para todo mundo. Então, o pessoal da organização, Bolsonaro e Malafaia, falou, bom, o cara não avisou nada, não está com a gente, não deixei subir. Para ele, poxa, tentei subir e não consegui. E eu acho que fica mais ou menos dentro daquilo, do papel de cada um desses candidatos. O Nunes ali discreto, né? Entrou mudo, saiu calado, mas tem o apoio oficial, então, estava lá no caminhão oficial e ficou quietinho. A Marina Helena é quem fala mais mesmo as coisas, só que não tem a aliança com ninguém, então, estava num caminhão diferente. E o Marçal, essa figura ainda está sendo decifrada, que agrada aos eleitores, mas tem a sua oposição com o apoio oficial do Bolsonaro para outro candidato. Você consegue fazer uma análise aí desse cenário? Não, na verdade, tem um pouquinho a adicionar, além do que o Christian e o Ricardo falaram, acho que é isso mesmo. O Nunes, eu acordo com o Tarcísio, o ponto que ficou lá, não falou nada. Até me surpreendeu que fosse, que foi, mas é porque está no pacote. Só a questão de Marçal, realmente, não dá para saber, é uma hipótese possível, que ele simplesmente queria, talvez, se aproveitar. da situação, e também que foi o combinado, ou que coincidentemente saiu bom para todo mundo, como você está falando. Só um detalhe sobre Marina, não só ela bateu mais, etc., e foi um caminhão independente e tudo, duas coisas, ela é quem fala do impeachment de Moraes antes que fosse moda, inclusive, inclusive, ela não falou só do impeachment, ela pediu cadeia, isso eu falo para todos aqueles, coitados, que estão convencidos, que quem é corajoso, que bate mesmo, é quem grita. Não é exatamente isso. Quem faz isso, depois, na verdade, muitas vezes, no conteúdo, não é tão forte, corajoso, como aparenta, ela pediu cadeia, pode até ser perigoso para ela, mas, não se furtou, não se furtou dessa. Como não tem poder carismático, não tem certa aparência de macho alfa, etc., aí, não vale nada, não conta nada, não vai ser registrado. Mas é isso. Mas é isso.